Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tentar analisar essas fotografias que ganharam esse concurso da Hasselblad aqui que é o Masters 2016. Os vencedores foram anunciados no dia 11 de janeiro e são essas fotografias aqui. São essas 10 fotografias que ganharam os primeiros prêmios em cada categoria. Para começar, vou chamar a atenção de vocês aqui para que vocês notem que nas fotografias não tem nenhuma com aquelas cores muito fortes, com cor muito extrapolada, com cor muito saturada. E normalmente não se pega uma fotografia dessa num concurso porque ela simplesmente não faz sentido, porque o concurso é de fotografia e só essa saturação de cor não chega para que seja considerada uma técnica fotográfica que seja levada em consideração. Nessas fotografias aqui também, a gente precisa levar em conta que nós temos uma cultura diferente do europeu ou do americano. O americano nem tanto, mas principalmente do europeu, do asiático, do oriente médio também. E essas diferenças de cultura, se a gente for olhar de perto mesmo, elas são muito grandes, principalmente nessa parte do preconceito, sexualidade, composição e conhecimento de arte também. Existe uma parte do europeu que é evoluída, porque na Europa e no leste europeu também, essa importância da arte já vem há muito tempo, já vem hereditariamente a arte deles, há muitos milênios. Existiu uma fase negra na arte, nessa produção artística na Europa, na Idade Média. Mas mesmo assim eles têm esse convívio com a arte há muito mais tempo do que nós. Aqui no Brasil a arte era vista como bobagem, até muito tempo atrás, até hoje em dia muita gente pensa dessa forma, né? De que arte é uma coisa que não serve para nada e que as pessoas pagam caro porque talvez não sejam muito inteligentes, né? Mas não é isso que acontece, né? Essas pessoas que pensam assim, então elas têm muito pouco conhecimento sobre arte, né? Elas têm muito pouco experiência em ver obras coisas artísticas, de várias mídias, né? E dão simplesmente uma opinião financeira sobre aquilo, né? Ou então uma opinião muito vaga, né? Uma opinião sem base nenhuma, né? Sem nenhum tipo de cultura. O que acaba sendo uma opinião simplesmente pessoal e mais nada, né? Então nessas fotografias que a gente vê, né? A única que a gente vê cor é essa aqui, que foi a vencedora da categoria de publicidade, né? Que é onde tem realmente o uso das cores, né? Que é onde precisa chamar o público, né? Vamos começar aqui, ó, com essa aqui que foi na categoria de casamentos e quem ganhou foi esse Joe, John Paul Evans. O nome da foto é até que a morte nos separe. Então aqui nessa fotografia dá pra ver que eles são um casal homossexual. Diz aqui na história aqui da fotografia aqui que ele colocou essa história de por que ele fez essa fotografia. Ele diz aqui que ele não é um fotógrafo de casamento, que provavelmente é esse aqui o fotógrafo e esse aqui é o companheiro dele, né? Então ele conta aqui que ele tem uma diferença grande entre os dois aqui, ele tem 50 e ele já tem 70, né? Então pra nós aqui no Brasil, né? Uma foto de casamento, assim, seria até assustadora, assim, né? Pra vários grupos de pessoas aqui no Brasil, né? Porque existe esse preconceito muito grande, né? Assim, entre pessoas do mesmo sexo que querem constituir família, né? Então eu não consigo entender por que não possa, né? Pra mim é uma coisa normal. E pra aqueles que fazem fotos de casamento, assim, teve alguns aí que me perguntaram, assim, que, nossa, por que que uma foto de casamento não pode ser uma obra de arte? Simplesmente porque uma foto de casamento comum, ela só chama a atenção da noiva e do noivo ali, da mãe da noiva, né? Esse tipo de foto de casamento aqui já é uma coisa completamente diferente, é uma ideia totalmente diferente de uma foto de casamento comum que a gente conhece, né? Essa já é uma foto um pouco mais filosófica, né? Um pouco mais artística, aí com essa construção artística dentro da imagem, né? Que tem os dois paletós vazios, né? Sem ninguém dentro, montado ali com gravata e tudo, cada um sobre a foto do outro aqui, né? E na mesma cama. E ele coloca aqui que as roupas estão vazias, que é uma mostrar essa arte falta de oportunidade que os casais homossexuais têm de se mostrarem em público, né? Então eles precisam se esconder mesmo lá na Inglaterra, né? Mesmo na Europa, assim, que lá é mais suave que aqui, mas mesmo assim ainda existe preconceito também, né? Então essa fotografia aqui do Evan Zeina, ela tem uma mensagem profunda, tem uma mensagem muito forte, muito atual, né? Porque é dos nossos dias essa mensagem, e que atinge diretamente os nossos preconceitos, né? Os nossos males, né? Os nossos medos. Então essa fotografia aqui, eu acho que mereceu ganhar esse prêmio aqui em foto de casamento, porque é extremamente forte a mensagem que tem dentro dessa imagem. e a composição que ele fez, né? Essa montagem dos paletós vazios numa cama vazia, né? Uma cama compartilhada, vazia, e com os dois retratos lá em cima. Então pra mim essa foto ficou excelente, assim, eu achei muito bonita. Essa aqui é a foto que ganhou essa categoria de fashion, né? De moda e beleza. E o ganhador foi esse Roy Rossovic aqui, né? E esse Roy Rossovic é de... da Califórnia aqui, ó. Então essa fotografia também aqui, provavelmente ela teve um tratamento, né? Mas ela não parece que teve manipulação, né? O que parece que teve bem aqui foi uma iluminação muito bem feita, porque esse vestido grande dela aqui, todo armado, né? Essa roupa toda, essa pose dessa menina aqui, né? E vamos ver o rosto dela aqui, ó. A pose, o rosto dela olhando pro lado, a boca meio aberta, esse cabelo caído aqui no olho pra dar uma impressão, assim, de um mistério, talvez, assim, de alguma relação dela, assim, né? Algum tesão dela, assim, que descabelou a pessoa, né? Isso na produção, né? E o que ficou bastante bonito aqui, assim, nessa foto aqui, foi essa iluminação que a pessoa fez aqui, assim, em cima do vestido e da modelo, que deu esse destaque em volta dela, aqui, assim, né? Declareou bem essa parte da roupa aqui, mas mesmo assim, na original, assim, você consegue ver esses detalhes, e aqui também, né? E esse contorno do vestido aqui, sobre esse fundo um pouquinho mais claro do que esse preto do vestido, pra dar esse contorno no vestido, né? Então, essa foto também tá bonita, assim, tá merecedora de ganhar, assim, né? Assim, é uma foto de modelo que tá bem feita, bem produzida, e acho que mereceu ganhar também. Essa aqui é da categoria Vida Selvagem, e o ganhador é o David Peskens. Essa foto foi feita com DSLR, né? E é uma foto bonita, é uma foto, assim, da natureza, e com certeza, assim, foi esse momento mágico mesmo que ele escreve aqui, né? Que o momento foi mágico, e realmente foi uma cena produzida naturalmente, né? Ele simplesmente acordou mais cedo, né? Foi pra esses lugares aqui, pra procurar uma imagem, e essa imagem apareceu na frente dele, e ele fotografou, né? Com esses dois cisnes aqui, esses raios de sol aqui, batendo pra dentro aqui da imagem. A foto ficou bem bonita também, né? E também uma das mais simples que tem nesse concurso também, né? Mas também mereceu ganhar, né? Eu não vi as outras fotos, porque às vezes não tem, assim, eu não sei onde estão as outras fotos, mas essa foto ficou bonita também. Essa outra categoria aqui é o Projeto 21, pra pessoas com menos de 21 anos de idade, né? Os fotógrafos com menos de 21, pra eles ajudarem a promover esses novatos, né? Os que estão começando na carreira de fotógrafo, e esse aqui quem ganhou foi o Jake Reeder. Aqui o Jake também parece que foi feito com 35 milímetros, né? E é uma foto simples também, é um retrato de um pescador aqui, com um peixe aqui, não sei o que que é isso, não sei se é um tubarãozinho, uma raia aqui. É uma foto simples, tá bem feita, e a foto foi iluminada de algum jeito aqui pra frente aqui, né? Porque a luz parece que vem de trás, e de alguma forma ele iluminou aqui, né? Ou com algum tipo de flash, ou com algum outro tipo de luz, né? Mas também ficou bonita, né? Assim, tá bem bonita, assim. E tá bem enquadrado também, né? Ele tá centralizado, mas ele não tá exatamente no centro, né? Ele tá equilibrado dentro da imagem. Essa outra categoria aqui é a categoria de publicidade, né? De produtos, e o ganhador foi esse George Craveiro. E a foto é essa aqui, né? E essa aqui é uma foto que a gente dá pra ver totalmente, que é uma ilustração, né? Assim, que passou pelo Photoshop pra mudar muita coisa, né? Mesmo assim, a ideia é bonita, e se vocês procurarem na história da fotografia, nessa história da publicidade, e na história dessas fotografias de publicidade que ganham concursos, que ganham prêmios, assim, da publicidade principalmente, vocês vão ver que existem muita foto de banana que já ganhou esses concursos publicitários. Mas tem muitas mesmo, e de várias formas, né? Então, a banana, de alguma forma, assim, para a publicidade, assim, é um objeto, assim, de culto, talvez, né? Assim, porque existem muitas fotos que já ganharam esses concursos, e fotos de banana, de várias formas. A foto tá bonita, não tem muito o que falar, né? Mas ela tem muito tratamento, né? Então, é para a publicidade, né? Essa aqui é a categoria de paisagens, e o ganhador foi esse Lars van der Gourge, que provavelmente é holandês, né? E é essa fotografia dele aqui também, né? E também a foto ficou ótima, né? Assim, ficou excelente, assim, porque com essa névoa que tem no meio desse bosque aqui, né? Deu toda essa impressão meio fantasmagórica aqui atrás, e esses galhos aqui com essas folhas mais coloridas aqui, não sei se são flores também, que quebrou essa monotonalidade aqui do fundo, né? Que o fundo tá meio cinza e branco, e essas cores aqui no meio da árvore aqui, acabou dando esse destaque, né? Então, ficou bem bonita essa fotografia, foi feita com 35 milímetros. E ele também diz aqui, ó, ele sai com a bicicleta dele para explorar os locais em volta ali da casa, de onde ele mora, né? Então, a bicicleta ajuda muito, assim, a gente a ter mobilidade e facilidade para se parar em lugares para poder fotografar, né? E aqui ele diz aqui, ó, ele começou a fotografar em 2007, e foi totalmente sozinho, né? Ele começou sozinho mesmo. Essa outra foto aqui, é categoria arte, né? E aqui, a ganhadora foi Caterina Belkina. Aqui, essa arte aqui também, ela parece que tem um tratamento muito forte aqui, porque no rosto dela, ela tá aparecendo, assim, que teve um Photoshop, assim, muito, muito pesado, porque ela tá quase uma pintura aqui no rosto dela, assim, né? Ela foi tirada todos os defeitos, né? Foi alisada a pele aqui e tudo, né? Assim, ela foi deixada como uma pessoa normal, mas foi feito esse tratamento muito forte na imagem. O que ela fez foi imitar um quadro renascentista, né? Porque tem toda a aparência, assim, da pessoa, ela, que, assim, tá com essa cara renascentista, né? Com essa seriedade, assim, uma pessoa pensando na vida, né? E aqui, provavelmente, o que envolve esses pensamentos dela, mais o filho que ela tem na barriga aqui, que vai nascer, né? E vai fazer a continuidade, talvez, aqui. A foto tá bem bonita, tá bem simples também, assim, e tem essa mensagem, mas a mensagem precisa ter esse conhecimento de quem são os atores lá atrás, né? E de toda essa pose que ela tá fazendo aqui, protegendo a barriga, né? E também pelas cores ali, né? Desse cinza e vermelho da calça dela ali, pra ver o que significa. A foto tá bonita, tá bem feitinha, assim, né? E tá bem produzida. Só a mensagem é mais difícil de se captar, porque existem personagens que a gente talvez não conheça, né? Mas a aparência da fotografia é a aparência de uma pintura renascentista, né? E também tá boa. Aqui é a categoria arquitetura, a ganhadora é ESVI-O, porque é uma menina aqui, né? Ela é uma arquiteta e ela começou a fotografar seriamente em 2011, pra registrar e documentar os projetos dela. E aqui é a fotografia que ganhou, né? É uma fotografia bastante simples, assim, não tem muita coisa, assim, que mostre, né? Uma parte de um prédio. Tem essas vinhetas muito fortes aqui, desses lados aqui, né? Que dá essa impressão. Ela tem essas linhas que levam pra dentro, né? Mas isso é parte da arquitetura, né? Então essa eu não sei, né? Essa é a que ficou mais simples, assim, no meu ver, né? Essa outra aqui é a categoria street urban, né? Uma categoria fotografia na rua e urbana. E o vencedor foi o Ali Rajab. E o Ali fez essa foto aqui nos Estados Unidos, né? Na neve, numa pista normal ali, nevada, com gente andando, que mostra simplesmente o cotidiano das pessoas dentro da neve ali, né? Num dia nevado. Tem aqui um pouquinho de burning aqui em cima e aqui embaixo também, né? A foto ficou bonita, assim, mas talvez não tenha, assim, muita coisa, assim, que seja um atrativo muito grande, né? Que tenha uma mensagem muito forte dentro, né? Mas, eu sei lá, tá boa, né? Assim, ela ficou uma foto boa e, sei lá, talvez mereceu também, né? Ganhar o prêmio, né? Essa aqui é a última aqui, que é a categoria retratos e foi ganha por essa menina chamada Natalia Evelyn Bensikova. E essa menina também, ó, ela nasceu em 1992, então ela tem 24 anos de idade, então ela é bem nova e fez uma foto, assim, bem bonita também, né? E muito diferente também do que a gente faria, né? Então, ela pegou essa modelo aqui, careca, ela tá bem lisa aqui, eu não sei se passaram algum óleo, assim, no corpo dela pra dar esse brilho aqui no corpo e ela abraçada com esse gatinho aqui, o gatinho também não tem pelo, né? Então, ela fez essa associação entre os seres ali, né? Os seres sem pelo, juntos e se amando, talvez, né? Assim, de uma forma amistosa. E a mensagem que eu consigo entender, né? Que é para nós observarmos o diferente, né? Assim, as coisas que a gente não acha comum no nosso meio, né? Então, no nosso meio não é comum ver uma mulher careca e também não é tão comum ver um gato desse jeito, assim, né? Dessa raça aqui que é pelada, né? Acho que ficou boa também a foto, assim, eu gostei também, não tá uma foto feia, tá muito bem feita, tá muito bem enquadrada também, e a ideia é bastante bonita, assim, né? A coloração que ela deixou, essa cor meio pastel, assim, também ficou bem bacana, assim, e dá essa simplicidade na fotografia, né? Assim, porque é uma pessoa sem pelo, um gato sem pelo, num fundo pastel e numa luz meio pastelão, assim, né? Então, ela fica com essa tonalidade sempre meio neutra, né? Tem, assim, uma cor meio cinzenta ali, talvez, né? Assim, que não tem essa impressão colorífica, né? Então, eu achei bastante bonito. Essas fotografias todas aqui que ganharam, cada uma delas aqui, né? Cada um desses ganhadores aqui vai ganhar uma Hasselblad. Ele só disse que é uma Hasselblad aqui de médio formato e os ganhadores vão receber os prêmios, câmaras e troféus, né? Na próxima Fotoquina, que agora é em setembro, na Fotoquina, em 2016, na cidade de Colônia. Então, todos esses dez aqui estão com uma Hasselblad a mais aqui, né? Desses dez ganhadores aqui, uns três usaram Hasselblad, que os outros sete não usaram Hasselblad, né? Eles usaram outro tipo de câmera. E debaixo dessas fotos todas aqui tem os comentários dos próprios ganhadores aqui, depois que eles ganharam, que é interessante ler também, né? E olhando para todas essas fotografias aqui, realmente, essa fotografia aqui, que é o do casal aqui, do casamento homossexual aqui com essa foto, essa foi a foto, assim, mais brilhante que teve em todas elas, assim, no meu gosto aqui, né? Provavelmente pra eles também, porque essa foto aqui é a que está na capa do site deles, né? E olhando em todas essas fotos aqui, realmente, essa fotografia aqui do casal é a que mais tem esse atrativo, assim, quem mais tem essa mensagem profunda dentro da fotografia, né? Que mostra várias coisas ali, né? Mostra preconceito, mostra defesa, né? Proteção, mostra um casal diferente, mostra um monte de coisa aqui e que transmite todas essas mensagens pra nós, né? Assim, principalmente pra quem presta atenção nesse tipo de coisa, né? E é bastante importante a gente lembrar, assim, que pra gente fazer uma foto, assim, que a gente vá concorrer numa outra cultura, né? Numa Europa, por exemplo, que é onde é feito esse concurso. Então, é bom a gente lembrar e a gente tentar entender por quê e como essas diferenças culturais que existem entre nós, né? Existem diferenças culturais, existem diferenças de escolaridade, de preparo, assim, da mente, por exemplo, né? E existe uma grande diferença nessa experiência artística, né? Nessa vivência artística, em que o europeu tem uma vivência muito maior do que a nossa, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa chegar lá, né? Não quer dizer que a gente não possa ler nem aprender. Então, é muito importante que a gente leia, aprenda e entenda o que é arte pra que no próximo concurso desse aí, que vai ser agora no final do ano, a gente possa ter chances também de ganhar. Então, valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.